Música Caro autor, para você reenviar um artigo corrigido, você recebeu as sugestões dos avaliadores, você incorporou as correções e você então vai fazer o artigo subir novamente. O que você precisa fazer é acessar sua página de usuário e clicar em autor. Ao clicar em autor, o seu artigo vai aparecer com a situação em fila para avaliação. Então o que você tem que fazer é clicar no título do seu artigo. Ao clicar no título do seu artigo, você vai cair na página do resumo do seu trabalho. Você tem três possibilidades, resumo, avaliação e edição. A página inicial é a página de resumo. Na página de resumo você não pode fazer as alterações, tem só seus dados que podem ser alterados. Então você deve clicar na página avaliação. Ao clicar na página avaliação, ele mostra que você estava na primeira rodada, você teve os seus e-mails e você pode ver na decisão editorial, que tenha sido uma decisão anterior para que você reenviasse o material, você clica em selecionar arquivo. Ao selecionar arquivo, vai abrir uma página com arquivos para você selecionar. Eu vou cancelar aqui, não vou transferir nenhum. Você seleciona um arquivo e clica em transferir. Ao clicar em transferir, o que vai acontecer é que um novo artigo vai aparecer na lista de artigos para ser avaliado. Basta isso. Próximo passo, então, você já transferiu, o arquivo já apareceu. Você, para finalizar o processo, clica no e-mail. Ao clicar no e-mail aqui, vem uma notificação ao editor. No caso aqui, o editor sou eu mesmo. Mas, você vai mandar uma mensagem para o editor, vai ter sua assinatura. Você pode escrever, prezado editor, editor, ou pelo nome dele. O arquivo corrigido encontra-se à disposição para nova avaliação. Atenciosa, lente, etc. E você vem, então, aqui embaixo, clica em enviar. E o processo está cumprido. O próximo passo, o editor vai entrar em contato com você, assim que os avaliadores tiverem feito a revisão e a checagem das correções. E o processo está cumprido. Obrigado.